Atenção, todas as unidades nas vizinhanças do Ecopark ou retiros na piscina. O suspeito está armado e é perigoso. Talvez haja algum refém. Aguardamos comunicação de todas as unidades. Qual é o código? Quilo 81. Quilo 81, estamos indo. Pare aí. Vamos. Ajude, por favor. Ele atirou para o treinador. Eu não sei. Ele chegou com uma metralhadora e começou a atirar. Um homem com uma automática. Deve ser traficante. Certo. Vamos entrar. Ei, Knight. A experiência diz. Vigie as entradas. Então, vigie. E cuide do treinador e das crianças. Knight, Knight, Knight. Sua ficha já está cheia, certo? Você ganhou sete medalhas ano passado. E você quer ganhar essa? É, eu quero ganhar uma promoção na semana que vem. Então, vá. Eu não posso passar nada comigo. Não. Cala a boca. Eu não estou me machucando. Ei, amigos, colabore com a gente. Não. Cala a boca. E você, filho? Traga-me. Dando fora daqui. Salta. Salta. Cala a boca! Larga-a! Larga a arma, Carol. Calma. Não seja idiota. Larga a moça. Larga-a! Larga-a! Tudo bem, Knight? Knight? Pode ajudar a sair daqui, cara? Não! Não! Não!